Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos a todos, MMO News, seu programa de novidades do mercado MMOs. Galera, um vídeo rápido com muitas novidades, muitas dicas para quem quer testar novos MMOs ou voltar para antigos jogos. Porque o Final Fantasy XIV e o Elder Scrolls Online estão com promoções, estão com campanhas para deixar os jogadores jogarem de graça os MMOs. Por isso, vamos dar uma olhada como é que são essas promoções e o que o jogador tem que fazer para poder aproveitar esses dois grandes MMOs. Galera, antes de começar, eu queria fazer um pedido para vocês, porque o YouTube mudou suas métricas e agora é muito importante vocês estarem inscritos no canal e também clicarem no sininho. Porque se você não clicar no sininho, você não é avisado que um novo vídeo é lançado, nem quando começa uma nova live. Então, galera, por favor, confie aqui embaixo que você está inscrito no canal e clicou no sininho para você receber todas as notificações do canal. E também, vamos lembrar que nesse final de semana vai acontecer o Campeonato de Duelo do Codex com transmissões ao vivo de todos os jogos e também premiação em dinheiro para o vencedor. Quem quiser participar, aqui embaixo vai estar o link para a descrição. Galera, vamos começar falando sobre a novidade do Final Fantasy XIV. A Square Inks, ela trouxe de volta a promoção de que os jogadores podem revisitar, podem voltar a jogar o jogo. Como é que funciona essa promoção? Todos os jogadores que já compraram o jogo, que já jogaram em qualquer momento, Final Fantasy XIV, vão poder logar gratuitamente, sem precisar pagar a assinatura, até o dia 16 de agosto. O que o jogador precisa para poder participar dessa promoção? Só precisa ter comprado o jogo em qualquer momento. Se você só comprou o jogo original há 4 anos atrás, quando o jogo lançou, você pode participar. Se você tem todas as promoções, todas as expansões, mas não está jogando há 2, 3, 4 meses, pode jogar. A única restrição é, sua conta precisa estar inativa há 30 dias. Então você tem que ter parado de jogar no mínimo 30 dias atrás. Como é que funciona? Você vai logar no seu jogo, você vai poder jogar o tempo que você quiser, do dia 9, mas hoje ainda não é mais dia 9, dia 12, até o dia 16, quanto que você quiser. E para quem estiver interessado em jogar, porque esse vídeo que está passando aqui é do Final Fantasy XIV. Se vocês acharem legal, se vocês gostarem, lembrem-se, dá para jogar Final Fantasy XIV de graça, até o level 35, sem pagar nada. Basta ir na Steam e procurar Final Fantasy XIV online, free trial, trial. É essa a versão que você vai baixar para vocês poderem jogar. E aqui no Codex também tem um guia para mostrar a vocês o que vocês têm que fazer para comprar mais barato e para pagar a mensalidade também mais barato. Mas não é só isso que está acontecendo, porque as animais também estão com uma outra promoção. Agora, os jogadores vão poder jogar Elder Scrolls Online com contas Premium. O que é a conta Premium? É a conta que tem acesso a tudo. Todas as DLCs, todas as funções, tudo. O jogador vai poder jogar com acesso a tudo que já foi lançado até agora. Elder Scrolls Online não é grátis. Você tem que comprar. Mas você consegue comprar ele na Steam em promoção por R$30. Essa promoção só vai até o dia 13. Ela começou no final de semana e vai até o dia 13, mais conhecido como amanhã. Mas mesmo que falte pouco tempo, se você quer testar uma nova dungeon, se você quer ver as mudanças, as novidades da última expansão, aproveita, dá uma olhada até para você ver se vale a pena você voltar para o jogo, jogar ou não. Então, galera, aproveita essas duas dicas de MMOs. Só relembrando, Final Fantasy XIV, dá para jogar de graça até o level 35, sem pagar nada. É só ir na Steam. O jogo, você compra por R$50 o jogo base e você já ganha 30 dias de jogo. Além disso, o jogo tem mensalidade, mas ao mesmo preço da mensalidade, doou R$28,90. E vale muito a pena. É muito divertido. A última expansão está sendo considerada uma das melhores expansões do mercado Zeminóide. Final Fantasy XIV é do mercado Zeminóide, está recebendo notas altíssimas, as classes, o gameplay é sensacional, é muito divertido, vale muito a pena e tem uma história. Imagina você jogar um Final Fantasy VII, só que com um MMO, com outros jogadores com raiz e dança. Final Fantasy XIV é isso. E Elder Scrolls Online é um jogo que não tem mensalidade. Na verdade, até tem. Você tem que pagar, você tem que comprar o jogo para jogar. Ele custa R$50 base, mas sempre tem promoção por R$30. Depois que você comprou, não precisa pagar mais nada. Você tem acesso ao jogo e pode jogar à vontade. Se você quiser ter mensalidade, tem, que é o chamado Premium, que você tem acesso a mais coisas, mas não precisa pagar. Sem pagar, você vai ter acesso também ao jogo e vai conseguir jogar. Ele vende as expansões e DLCs. Então, você tem que comprar o jogo base e depois comprar as expansões e as DLCs para você poder aproveitar Elder Scrolls Online. E você também compra a Play Steam. E o jogo também, a última expansão também está altamente aclamada. Os jogadores gostaram bastante, tanto da história como das novidades. Novas raças, novas raças não, variações das raças, nova classe, a chegada dos dragões. Está recebendo também uma nota, está recebendo críticas altamente positivas de toda a comunidade. Então, galera, aproveitem e relembrando também sobre o World of Warcraft, que hoje, dia 12, tem a reserva de nomes do World of Warcraft clássico. Então, não perde tempo. Hoje, tem que reservar o nome hoje. Na verdade, não hoje. Você pode fazer amanhã, mas amanhã pode ser que o seu nome não esteja lá. Hoje, no site da Blizzard, a partir das 7 horas da noite, reservas do nome do World of Warcraft clássico. Galera, essas são as novidades do mercado de MMOs dessa semana. Então, galera, dois jogos para vocês conhecerem, para vocês aproveitarem. Se vocês estão procurando novos MMOs, Final Fantasy XIV e Elder Scrolls Online, vale muito a pena. Eles estão muito divertidos, eles estão muito bons e eles estão em promoção para vocês poderem aproveitar. Então, aproveitem. Dica do Codex aqui no canal. Mas, vocês, o que vocês acharam das promoções das campanhas de Final Fantasy XIV e de Elder Scrolls Online? Vocês pretendem aproveitar a promoção do Final Fantasy XIV? Vocês pararam de jogar em algum momento e pretendem voltar com essa promoção? Vocês vão aproveitar a promoção de Elder Scrolls Online? Vocês têm interesse em testar Final Fantasy XIV? Porque o que gerou interesse em vocês em conhecer o jogo e o que tirou o interesse em vocês faz vocês não terem vontade de testar Final Fantasy XIV? E vocês têm interesse? Vocês têm vontade de testar o Elder Scrolls Online? O que gerou esse interesse? Os gráficos, o jogo, a danja, a história, por ser parecido com o Skyrim? E o que tirou a vontade de vocês de jogar o Elder Scrolls Online? E vocês estão preparados para reservar os seus nomes em World of Warcraft Clássico hoje à tarde? Desde que me olhamos, vocês estão aqui embaixo com a opinião de vocês sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.